Olha, gente, essas são as plantinhas que a gente acabou de replantar, tá? Todas no nosso substrato, naquela nossa receita de substrato, olha, uma Debi com bebê, com mudinha, tá vendo? Pulidones, sédum Golden Glow, as aórtias, rosinhas de pedra, tá vendo? Um sédum Adolfi, aqui, mais rosinhas de pedra, um colarzinho de azeitonas, olha, aórtias. Olha que lindo, gente, todos estarão à venda no Natal, tá? Nós faremos promoções. Aqui também temos uma amostra de tudo que estará à venda aqui no horto, tá? Olha, Runione Cristata, Debs, Shrek, a orelhinha de Shrek, Lilacinas, dedinhos de moça e rabos de burro, colarzinho de azeitonas, tá vendo? Várias equiverias, a Topsy Turve, a Lilacina, a Pumila, eu tenho a Blue Sky e a Comum, tá vendo? Olha, várias Sansevérias, dedinhos de moça também, chavianas, vários, vários colares. Nós temos Samambaia Chorona, gente, nós conseguimos a Samambaia Chorona, tá vendo? É, Francesco Osbaldi, Black Princes, é, Fantomes, olha. Aqui uma Pumila. Olha que lindos esses lírios, gente, lírio da paz, comigo ninguém pode. Várias, várias espécies que estarão em promoção de Natal essa semana aqui no hortinho. Plantinhas de todos os tamanhos, já prontas em vazinhos de presente, tá? Teremos também a promoção de 3x10 dos potes número 6. E quem vier comprar com a gente à vista e pagar no dinheiro, a pessoa vai ter 10% de desconto em qualquer mercadoria, tá? Todas as mercadorias do horto estarão com 10% de desconto para compras em dinheiro. Essas serão lembrancinhas, tá? Que nós estamos preparando para o Natal. E cada vazinho lindo, lindo desse... Vai custar 10 reais. Olha, gente, pronto para dar de presente. Um mais lindo que o outro. Olha, que lindo. Um ótimo presente de Natal, tá vendo? Uma lembrancinha super fofa. Cada suculenta, uma mais linda que a outra. Chegaram várias suculentas diferentes, tá? Do pote 6 a cuia 21. Na promoção de 3x10, uma variedade muito grande também. Vocês vão encontrar aqui no nosso hortinho, tá? Lembrancinhas no pote 8, saindo a 10 reais, tá? Olha que presente lindo de Natal. Uma suculenta mais linda que a outra. Todos os potinhos já vem com apliques de biscuit, tá? Tá vendo? Temos também aquela promoção de potinhos número 6 de 3x10, tá? Uma suculenta mais fofa que a outra também. Eu vou mostrar para vocês agora. Peraí. Aqui são duas bandejinhas do pote 6, tá? Com várias espécies de suculentas diferentes. Essas aqui são 3x10. Qualquer uma, tá? 3x10. Olha, gente. É um mimo muito fofo. Olha esse calanchoe variegata. Que coisa linda. Ele fica rosado no sol. Tá vendo? Várias aortias. Todas as mercadorias daqui do hortinho da gente vão estar em promoção, tá? 10% de desconto para pagamentos à vista no dinheiro, tá? No débito não, gente.